Fala minha galera, tudo bem com vocês? Gente, olha só, eu me chamo Gabriel Cabral e nós vamos falar hoje sobre lei de réis, que particularmente é um dos métodos que o Enem mais gosta para se calcular de alta H, tá? Variação de entalpia. Então você não pode dar mole nesse método, porque cara, caiu ano passado, apareceu nos anos anteriores também do Enem, você não pode dar mole nesse. Só que eu percebo que alguns alunos apresentam uma série, uma certa dificuldade na hora de calcular a variação de entalpia através da lei de réis. E aí você fala assim, por quê, Cabral? Porque eu acredito que antes de você partir para a lei de réis, você precisa dominar algumas habilidades, beleza? Por exemplo, se eu viro para você agora que está me assistindo e pergunto assim, rapaz, o que é lei de réis? Eu tenho certeza absoluta que vários alunos me dariam a definição de um livro. Ah, Gabriel, réis percebeu que se uma reação, ela é na verdade a soma de outras reações em etapas, então o ΔH dessa reação corresponde à soma dos ΔH de cada etapa. Não tem problema nenhum em você saber a definição pronta, mas eu gosto de maldade. Para quem me conhece, sabe que eu adoro maldade. Não no mundo, mas na química. Tipo assim, vem comigo, presta atenção. O Cabral diz que a lei de réis é o seguinte, tudo aquilo que você fizer à equação, você também fará ao ΔH. Observe isso daqui, observa. Está olhando essas duas reações aqui? Está olhando? Eu tenho duas reações onde essas duas reações são consecutivas. O que significa isso, pessoal? Presta atenção. A primeira reação gera o CO, você está vendo isso? E aí o CO gerado na primeira reação é consumido aqui na segunda, percebeu isso? E aí, olha a ideia. Eu tive uma ideia de somar essas duas reações. Gabriel, por quê? Só acredita no que eu estou fazendo, presta atenção. Se você somar essas duas reações, você concorda que eu posso cortar esse CO com esse? E aí quando você soma essas duas reações, que é algo que você já havia feito na estequiometria ao estudar reações consecutivas, você obtém essa terceira reação aqui. Carbono mais. Olha isso, rapaziada. Meio de O2 com meio de O2 corresponde a 1 mol de O2, não é verdade? Então, mais 1 mol de O2. E aí, Gabriel, já somei tudo que estava aqui na esquerda. Eu coloco agora, gente, setinha. E aí sobrou apenas o CO2, você está vendo isso? Então, olha isso, gente. CO2. Aí o que o Heiss percebeu? Que essa reação, essa equação, ela corresponde à soma dessas duas aqui. Então, como tudo que eu faço com as equações, eu também faço com os ΔHs, você aprendeu isso comigo? O que o Heiss pensou? Ora, se essa equação é a soma dessas duas aqui, então o ΔH dessa equação vai corresponder também à soma desses dois ΔHs. Ou seja, amores, ΔH1 mais o ΔH2. Suavidade nisso? Entendeu? Só que aí tu fala assim, Gabriel, agora eu já estou pronto para mandar bem a lei de raiz. Não, ainda não. Você precisa treinar outras coisas comigo. Vem comigo. Por exemplo, suponha que eu peguei essa reação aqui. E aí eu coloco assim, carbono, 1 mol de carbono mais 1 mol de oxigênio, formando 1 mol de CO2. E aí eu falo que o ΔH dessa equação é igual ao ΔH, que eu vou chamar de ΔH apenas, beleza? Aí eu resolvi multiplicar essa equação por dois. Gabriel, por quê? Porque você vai aprender, galera, que fazer lei de raiz é igual brincar de quebra-cabeça. Você, às vezes, vai precisar modificar as equações, beleza? Então vem comigo, olha só. Eu resolvi multiplicar por dois, olha isso, galera, essa equação. Quando eu multipliquei ela por dois, eu fiquei com 2 mols de carbono mais 2 mols de O2, obtendo 2 mols de CO2. Como você aprendeu comigo que tudo que você faz é a equação, você também faz ao ΔH, então o ΔH dessa equação aqui, que é o dobro da primeira, também deve ser multiplicado por 2. Está vendo isso? Então o ΔH dela, galera, vai ser o dobro do ΔH lá de cima. Entendeu? Então, em teoria, pessoal, multipliquei a equação por 2, então você também multiplica o ΔH por 2. Simples assim. Agora, olha a terceira e última modificação que eu vou fazer. Eu estou trabalhando agora, de novo, novamente, com 1 mol de carbono mais 1 mol de O2, dando 1 mol de CO2. E aí o ΔH dessa reação eu chamei de ΔH. Eu vou agora, galera, inverter essa equação. O que seria inverter uma equação, pessoal? Tudo que está na esquerda, galera, na direita, perdão, na sua tela, vem parar na esquerda. E tudo que está à esquerda vai lá para a direita. Então, repara, ao invés de ficar carbono mais O2 dando CO2, como eu inverti a equação agora, ficou CO2 dando carbono mais O2. E aí, galera, matematicamente falando, inverter uma equação é multiplicar essa equação por menos 1. Está ligado nisso? Então, olha o que eu fiz, rapaz. Olha isso, olha isso. Eu multipliquei essa equação por menos 1. Se eu multipliquei essa equação por menos 1, então o ΔH também é multiplicado por menos 1. Só que quando você multiplica o ΔH por menos 1, você altera o sinal desse ΔH. Então, galera, eu quero que você guarde três alterações que são importantes você dominá-las para você mandar bem em lei de réis. A primeira é, quando você soma as equações obtendo uma terceira, o ΔH dessa terceira equação vai ser a soma dos dois ΔH das equações que você somou. suave, beleza? A segunda brincadeira é, toda vez que você multiplica a equação por um número, dois, três, não importa, o ΔH dessa reação também deve ser multiplicado por um número. Agora, toda vez que você inverte essa equação, inverter uma equação, gente, é o mesmo que multiplicá-la por menos 1. Então, você vai multiplicar também o ΔH por menos 1. Só que multiplicar ΔH por menos 1 é modificar simplesmente o sinal desse ΔH. Ou seja, se aqui era negativo, agora vai ficar positivo. Se era positivo, agora fica negativo, beleza? Você, dominando essas três habilidades, agora fica mais fácil, na verdade, você entender a lei de réis. Vem comigo numa questãozinha, ó. Chega mais. Galerinha linda, se liga nesse exemplo aqui, ó. Presta atenção. Eu te dei essas duas equações aqui, tá vendo? C2H4 mais 3 mols de O2, dando 2 mols de CO2 mais 2 mols de água e o ΔH dessa reação, que é igual a menos 1.410 quilojoules. E te dei essa segunda, que seria C2H6O mais 3 mols de O2, dando 2 mols de CO2 mais 3 mols de água e o ΔH dessa reação, que é igual a menos 1.367 quilojoules. E peço para você calcular o ΔH dessa equação, que é 1 mol de C2H4 reagindo com 1 mol de água, formando C2H6O, beleza? Aí você vira e fala assim, Gabriel, eu não faço ideia de como fazer isso. Pessoal, para quem me conhece sabe que eu falo que lei de réis é igual a brincar de quebra-cabeça. O que você quer? Você quer montar essa equação usando elementos, substâncias que estão distribuídos aqui por essas duas equações, beleza? Aí você vira e fala assim, Gabriel, mas eu não sei fazer isso. Relaxa-se, respeita e vem comigo. Presta atenção. Galera, quando você olha para essa reação, o que ela está falando para você? Ela está falando assim, amor da minha vida, my love, significa meu amor em inglês, se você não sabe. Tenho C2H4, 1 mol de C2H4 na esquerda e 1 mol de água na esquerda, dando 1 mol de C2H6O na esquerda. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar primeiro pelo C2H4. aí eu venho aqui e marco um ok nele. Suavidade? Quando você procura o C2H4, Gabriel, onde é que ele está? E está aqui, está na primeira equação. Aí você vai fazer assim, quando eu olho a primeira equação, eu vejo o seguinte, Gabriel, eu quero que o C2H4 esteja na esquerda. Ele aqui já está na esquerda? Aham. Então o que você faz com essa equação? Nada. Você não faz absolutamente nada. Então vem com o pai, vem com o pai. Olha só, se eu não vou fazer nada nessa equação, galera, eu só vou reescrevê-lo, deixando claro que não precisa fazer isso, tá? Eu costumo dizer que lei de Reis é questão de fé. Mas para você não ficar com medo, eu vou cuidar. Isso é cuidado, isso é carinho. Porque eu aprendi, galera, eu aprendi, beleza? Que quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então vem comigo, presta atenção. Galera, quando você olha essa equação aqui, como eu não vou fazer nada com ela, eu só vou reescrevê-la de novo. Aí vai ficar assim, C2H4 mais 3 mols de O2, dando, gente, acompanha, acompanha, dando 2 mols de CO2 mais 2 mols de H2O. Cabral, e aí o que acontece com o ΔH dela? Ué, nada. Eu não fiz nada a equação. Então se vale, galera, menos 1.410, esse ΔH vai continuar sendo menos 1.410 quilojoules. Entendeu até agora? Galera, já ajustei o C2H4. O que você vai fazer agora, Gabriel? Eu vou ajustar a água. Galera, eu gosto dessa questão porque ela te ensina o que você não deve fazer. A água não é um cara legal... Guarda esse macete meu. É para você, beleza? Não é um cara legal para você querer ajustar a Lei de Réspedes. Mas por quê, Gabriel? Porque a água, galera, ela aparece nas duas equações. E aí eu fico confuso aonde eu tenho que mexer. O grande macete é você mexer no cara que aparece apenas em uma das equações. Entendeu a maldade? E aí a água vai ser questão de fé. Vem com o pai. Então eu vou mexer o C2H6O. Quando você procura pelo C2H6O, tu fala assim, Gabriel, ele está presente nessa segunda equação aqui. Só que a equação que eu quero montar exige com que o C2H6O fique na direita. E aqui ele está na esquerda. Galera, se você está na esquerda, o que você faz para você parar lá na direita? Inverte a equação. Então, Gabriel, olha o que eu vou fazer. Eu vou inverter essa equação. Quando você inverte essa equação, tudo que está na direita vai para a esquerda e vice-versa. Então vem com o pai. Olha só, olha só. A equação 2 agora vai ficar assim. 2 mols de CO2 mais 3 mols de H2O dando, amores, olha isso, olha isso. C2H6O mais 3 mols de O2. Olha que lindo. E aí agora, galera, você aprendeu comigo que tudo que você faz na equação, você também faz no ΔH. Inverter uma equação não é multiplicar essa equação por menos 1, então o ΔH também deve ser multiplicado por menos 1. Então se esse ΔH, ele valia, pessoal, menos 1.367, agora esse ΔH, Gabriel, o novo, ele vai valer mais 1.367. Suavidade? Pronto. Ajustei os caras, coloquei os caras em seus devidos lugares. O que eu vou fazer agora, gente? Olha que maneiro. Cabral, eu percebi uma coisa. O que você percebeu? Fala com o pai. Gabriel, se eu somar essas duas equações, eu vou poder sumir com algumas pessoas. É mesmo. Olha isso, galera, olha isso. esses 3 mols de CO2 vão embora com esses 3 mols de CO2. Você é maravilhoso, você está entendendo tudo, não é? Beleza. Gabriel, tem mais coisa. Ih, olha aqui, olha aqui. Esses 2 mols de CO2 vão embora com esses 3 mols de CO2. Ah, Gabriel, eu estou entendendo. Eu sei que está, me respeita. Gabriel, o que sobrou? Não, não, pera aí, Gabriel, olha só, olha só. Aqui eu tenho 3 mols de água e aqui eu tenho 2. Se você cortar esses 3 mols de água com esses 2 aqui, vão sobrar 1 mol de H2O aqui. Não é verdade? Então, olha isso, galera. Quando você soma todas essas duas equações, elas vão ficar assim, ó, C2H4 mais 1 mol de água que sobrou aqui. Olha isso, lindos. Dando, sobrou lá na direita somente o C2H6O. Entendeu isso, galera? E aí, pessoal, você aprendeu comigo o seguinte, se essa equação é a soma dessas duas, já entendi, Gabriel? Então, o ΔH dessa equação vai ser igual à soma daqueles dois ali, ó. Logo, vai ficar assim, ó, menos 1.410 mais 1.367. Resolvi continha, chego que esse ΔH é igual a menos a 43, quilojoules. Beleza, minha galera? Tranquilo? Galera, ó, se você curtiu, dá o seu joinha, dá o seu like, é importante pra mim. Marca seus amigos, divulga aí que se tiver uma boa aceitação, eu prometo que eu vou postar mais aulas como essa. Tranquilo? Galera, um grande beijo e eu amo vocês. Tamo junto, galera. Valeu.